fala galera aqui quem vos fala é cacá gustavo cacá estamos aqui uma mão do the big 5 50 do qual a gente pegou a mesa final caímos em sétimo lugar levou uma premiação de 688 dólares consideravelmente excelente pelo bairro inicial e tudo mais field de 6 mil pessoas e aqui a gente tem uma mão que eu faço muito isso entendeu eu acho que vocês devem fazer isso também e eu acho que existem muitos jogadores que o considero certa forma fraco porque eu acho que jogam errado com os prêmios entendeu e principalmente meio final de torneio é eu vou exemplificar na semi final table de um cara que tinha muito stack o cara estava em mp aí o cara do tg1 abre mini reis e ele estoura tudo aí o cara do tg1 pensa pensa e larga a mão ele o que que esse cara mostra o que chovou nossa par de ais gente vão fazer você tem uma mão prêmio vamos fazer valor com essa mão vamos puxar a ficha por mais que a gente arrisca um pouco game vamos puxar a ficha e uma coisa que eu tenho notado bastante interessante gente é eu vou mostrar que de acordo com a mão vocês vão ver bem eu tenho aise dama suited né isso que acontece de várias vezes esses agora está acontecendo muito em torneio tg abrir mini reis ali porque possam de de um tg demonstra força na mão então ele faz esse 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 reis aqui de esse mini reis aqui querendo por vezes puxar o pode com range bem largo né e eu obviamente aqui apesar de estar um pouco é início de no início da mesa aqui né estamos aqui mp é eu faço uma tribete e bete acho que uns 2.5 2.6 e de tribete né a gente vai jogar em posição contra o adversário que é e sempre bom jogar em posição é é muito importante você querer jogar essa posição contra o adversário ele faz qual nós temos um pote bem 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 considerável no flop a gente acerta top pair né ele dá check eu faço uma ser bete de meio pote né se beta que meu pode ter um top perto o kick né ele dá qual o pote fica em 50k ele o turno não bate um blank aqui não ajuda ninguém entendeu ele dá check e agora vem a jogada que acontece por muitas vezes muitos jogadores por usar esse que ele pode ser aquele ele usou eu acho que o flote invertido entendeu que é o flote invertido você está fora de posição você não é um agressor da mão você dá check flop o cara beta flop e você dá call para ver qual que vai ser a reação dele river entendeu no flote invertido que o cara faz se o cara dá check turn ele cbeta river ele dá um kbeta river se o cara dá outra cbete turn ele faz raise entendeu para pegar o cara tentar pegar o cara no roubo mas o que acontece eu que avalia a mão cara eu posso conseguir extrair mais ficha desse cara se eu der uma outra cbete aqui no turn eu acho que ele largar a mão porque eu acho realmente que eu tô na frente então o que que eu fiz eu dei check eu dei check para ver assim ele pensar que eu tô blefando que eu blefei o flop eu não tenho nada eu não acertei nada entendeu aí bate um nove que eu acho que é uma blank também entendeu por vezes eu acho que você tem 10 e valete ele seguiu mas enfim poucas a chance outra coisa eu tenho um par de dama é o que que me me torna ruim aqui se bate qual carta o ice não eu faço dois par né dois pares bate o rei assim se bate o rei ou seja quatro altos diante do baralho inteiro me deixaria desconfortável no river ou seja é um risco que ocorre mais um risco muito pequeno né e bate um 9 ele dá check aqui eu vou betar por valor né eu bt aí acho que em torno de 25 por cento porque eu quero call entendeu não quero que ele larga a mão com mãos piores que a minha entendeu eu realmente acredito que eu tenho a melhor mão e ele vai me faz o call que que ele mostra o range dele de utg 8 e 10 agora percebam vocês que eu acho que vale esse risco a gente levou mais o que mais quase mais 17 mil fichas praticamente do nosso adversário né porque ele acreditou que o 8 dele era bom por causa do meu que do caso do meu check turn porque se eu faço essa sebete aqui no turn eu fiz uma sebete eu fiz uma sebete flop beleza aí eu chequei turn se eu faço outra ele checou turn se eu fator se eu faço outra sebete que turn ele larga a mão eu tenho certeza que ele larga a mão entendeu eu quero pensar não é realmente esse cara deve ter a dama tá abertando de novo ele tá aí tem a dama ele vai largar a mão agora esse meu check turn aqui colocou e chicar esse cara não tem a dama não meu par de oito na frente bate 9 para ele é acho que ela é indiferente e da check eu se beto por valor e ele vai e da call com par de oito com par com o terceiro par da mesa né então eu acho que é acho que é válido você quando tem uma boa mão você tentar fazer esse certo slow play aqui correndo um pequeno risco do cara acertar alguma outra coisa river mas para o cara precisa extração final de ficha entendeu por vezes muitos jogadores e é o que acontece quando o cara faz check turn e ele se betou flop o check turn dele demonstra fraqueza demonstra um blefe mas eu tava aqui com a mão ótima né então eu corri a pouco risco talvez só um rei aqui que poderia me prejudicar talvez se bate o 10 do cara enfim né mas é um risco muito pequeno que ocorre para poder extrair mais ficha do cara né então acho que é bastante válido gente a gente é fazer esse tipo de jogada entendeu tem tem sido bastante usada e bastante usada por vários jogadores profissionais entendeu é enfim é isso aí o vídeo comenta aí e valeu galera tamo junto vamos pra frente que é isso aí vamos todo mundo evoluir no jogo e acreditar no que vocês é tem adquirir de conhecimento pelo amor deus gente vocês estão adquirindo conhecimento justamente para usar no jogo se você adquirir esse conhecimento e larga a mão por por medo alguma coisa do tipo claro que você tem que ser ponderado entendeu tem que fazer ponderamentos mas faz a sua leitura se você acha realmente acredita no seu jogo faça jogada correta entendeu se tiver que dar o call de acordo com sua leitura dá o call se tiver que fazer o fold mesmo com top pair top kicker se acredita realmente o cara tem dois pares faz o fold não vai dar o call e ver os dois pares do cara no river depois que você pagou a casa inteira entendeu então é isso aí galera vamos que vamos esse mês está sendo abençoado pegamos é nos últimos cinco finais de semana pegamos cinco mesas finais em torneios pra mim é é mágico entendeu porque quando jogava recreativo 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 aí hoje ainda joga recreativo que o meu tempo há pouco é muito pouco mas quando jogava mais recreativo fiquei aí acho que um ano e meio nunca peguei um ft do poker stars em torneio e com leituras e artigos vendo muitos vídeos que discutiram muitas mãos eu tenho pegado praticamente é um ft nenhuma mesa final por final de semana né em vez que eu jogo só sexta e sábado então tá maravilhoso valeu gente abraço pra vocês